E aí, gente, já estou aqui no lance de tal, estava trocando uma boa ideia com o Rogério de Prince aqui, e eu estou achando que o Samuel está chegando ali agora, lá atrás, chegando lá, estou chegando aqui, ô cara, que satisfação, agora pessoalmente, né, que satisfação, está chegando aqui o Samuel, e aí minha gente, vamos trabalhar bastante hoje aqui, hein, botar esse homem para cantar, vamos cantar assim, o cara já trocou uma ideia tão boa aqui, é? Puxa, rapaz, só papo bom aqui, só papo bom, aproveitando para fazer uns registros, eu tenho o meu canal, legal, legal, boa, boa, boa.